Chegamos aqui no posto Olha a função que tá Tá tudo lotado Posto, ó, lotado, 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 lotado Tá cheio Cheio, cheio, cheio Agora Justo deu essa Vaguinha, né Tá saindo esse caminhão Gente, tá ajudando ele e os outros rapazes Tô ajudando outro motorista Pra A manobra, aí ele sai E a gente encosta Ali na vaguinha dele, olha isto Essas coisas compridas é complicado A sorte que ele tá Vazio Carregado, duvido Duvido fazer isso aí Carregado, eu solto a pedra Pra tudo que é lado Hoje o dia foi só na correria, gente Tudo na base da correria Agora a gente foi Foi fazer uma Um lanchinho, né Agora é quinze pras dez, né É isso, Geison Quinze pras dez E partiu carregar Bora lá E aí o Geison deixou o telefone dentro da cabine E a gente terminou de fazer o nosso lanchinho E o Geison, ah, vou lá ver o telefone Quando ele chegou, ele amordinho já liberou pra nós Nós vamos lá marcar a placa E aí estamos saindo A gente ligou o caminhão Saiu o rapaz que tinha encostado atrás Ele saiu e já vinha encostando o outro E o Geison foi lá avisar que Nós já estávamos liberando aqui a vaga Mas é, estão dia dois, ó, gente A fileira tá grande que estão dia dois Hoje nós já não tinha mais esperança Pois é, gente Achou que ia ficar, ó Passar o final de semana aqui no postinho Mas não, ó Graças a Deus liberou Nós já estávamos fazendo os planos Ah, nem amanhã de manhã no mercado Comprar uma carninha, fazer um churrasco Agora estamos aqui, ó Chegando pra carregar Também é muito bom, né A gente fica muito feliz Quem diria, hein? Quem diria, né? Que horas é umas dez horas da noite, né? É, era quinze pras dez Quando a gente saiu do pão Mas a gente tá cheio de caminhão É, sabe quem também É que o que tem É, hein, cara Aquele buraco aí que parece Uma cratera Vê se não ficou à frente do caminho do buraco Aqui tem outro, ó Olha aqui Vamos aqui, ele tá demais Bem na entrada e não tem o que fazer, né? Tinha um caminhão ali parado, então Curizado, encostamos a nossa máquina Que já chamaram pra carregar Vamos encostar na Doca 2, viu? É o guri manobrando esse aqui primeiro, ó E depois vai nós Agora encostar pra carregar Ligeiro o troço, hein? Agora é... Dez e vinte Dez e vinte Antes da minha mãe Tão saindo pra fora aí já Carregadinho Curizada recém encostando na Doca aqui Olha ali, ó Agora é exatamente Dez e vinte Quase dez e meia Vamos ver que hora vamos sair daqui Curizada Tá ali a hora ali, ó Ali, ó Onze e dez Saindo carregadinho Fazendo um ar Tá curizada ali, ó Esperando não sair pra arrumar a luna lá atrás E botar a tampa lá, ó Agora vamos pesar na balança E vamos ver se vai ter lugar pra nós parar lá fora, né? Parar lá, ó Se não tiver Nós vamos ter que andar até um posto, hein? A pisada conseguiu uma vaguinha abençoada aqui, ó Consegui parar Vamos sair amanhã de manhã Graças a Deus Deu tudo certo aí Ela tá lotada aí, caminhão Agora amanhã Nós vamos ver se nós vamos Vamos ir pela Pela 101 ou pelas serras Né, Claudinha? Eu tava falando que amanhã nós vamos ver se nós vamos pela 101 ou pela serra, né? Eu adorei Tô vendo a live aqui também Tô vendo a live Tô vendo a live das gurias Azar, Claudinha Pois é, gente Amanhã vamos ver o que é que vamos fazer Se já vai estar liberado Mas vamos ter que ligar pro pedágio, né? Amanhã ligar Na hora que nós acordar Amanhã não temos hora pra acordar Na hora que nós acordar A gente liga pro pedágio Pra saber se vai estar liberado a serra ali De Garuva ali, né? Vai estar a situação Que você sabe Todo mundo sabe aí Na TV aí Que deu o deslizamento ali, né? É Aí nós vamos ver o que que tá O Morro dos Cavalos também Deu o deslizamento Bom, amanhã nós vamos ver o que que nós vamos ver Se não, nós vamos ir por meio das montanhas aqui da Morraiata De novo? De novo Tá bom? Boa noite, então E voltamos amanhã de manhã, né? Ah Até amanhã Até amanhã Bom dia, pessoal E aí, ó E encontramos hoje De novo no trecho, pessoal Olha lá Nosso amigo Paulinho Hoje vamos fazer a viagem juntos Saímos daqui da Ponta Grossa Paramos do Poço Bumpim Para abastecer as máquinas E agora Bora acelerar Vamos enfrentar as montanhas juntos ali Vamos pela Morraiata Não tem o que fazer, né? Até não liberar Ali a serra Vou ter que encarar esse esmorro aí Tá todo mundo nos dando final de luz Até passou o carro da polícia Mandou reduzir a velocidade Não sei o que aconteceu O estragou com o caminhão Tem um sinal aí, ó Sinalizou tudo aí, ó Pois é Ah, isso é igual o caminhão na subida Ah, que resgiria E não tem acostamento Pois é Esse aqui é outro trechinho, né, gente? É, um atalho que nós estamos fazendo Para sair lá na 116 É um atalho Mas é um atalho Olha isso, gente Que situação aí Onde ele foi estragar o caminhão? Ah Esse ali Uma raiva subida aí Meu Deus do céu Por onde nós continuamos, ó Cheio de curvinha Estamos cheio de curva Deixa eu mostrar os nossos seguidores atrás Gente, não tem o que fazer, né? Agora vai dar uma reta ali De repente vai dar uma reta ali De repente vai dar uma reta de passar É Mas é que é curva, hein? É tudo faixa dupla aí, ó É curva aqui, hein? É curva e sobe e desce Agora que tem um lugarzinho Mais pra sair É um caminhão em frente Ah, é Primeira reta que nós pegamos E faz horas É meio dia e vinte Em seguida nós vamos sair da 116 ali 116 já tem acostamento, né? Ah, é uma estrada apedajada, né? É 166 é uma das maiores do país aí Tem a terceira faixa também Ah, terceira pista Não é faixa dupla Quebra-mola Quebra-mola? Ah, é Ó, o Paulinho vai dando alerta Quando tem algum buraco Quebra-mola, alguma coisa Os anão é uma ponta simples Também, é uma ponta simples Uma ponta é angosta que nem Diz no lugar Uma ponta é angosta Gente, aqui não pode ter Um excesso de nada De nada, de nada Excesso, ó Que lindo lugar Aonde é que nós fomos se meter? Aonde é que nós andamos? Ele tá louco Cada viagem é uma aventura diferente Não é não Por esses lados aqui É a primeira vez Olha aí, ó Já sequei minha garrafinha d'água Tá calor Tá bom Tá bom Tá bom Olha essas curvas aí Por aqui chegando na cidade de Rio Negro do Paraná Agora que começou a ficar boa a estradinha A gente já tá na 216 É uma entrada apedagiada, né? Então é bem boa de andar O Isara, um amigo agora me disse Que em vez de eu ir até Vacaria Pegar em direção a Passo Fundo Ele disse pra mim ir a Curitibano Curitibano eu ia a Campos Novos Aí Campos Novos eu atravessar a fronteira Pra Lagoa Vermelha Do Grande do Sul Do Grande do Sul Que diz que tá melhor a serra lá da... Não é que esteja melhor É menos pesada a serra Indo por ali Do que a Vacaria Então eu vou fazer isso aí Tá bom Aí a entrada da cidade aí, ó Tá bom Esse vai ser o nosso trajeto Bom, aqui Só estamos na divisa, ó Paraná e Santa Catarina, ó Esse aqui é o rio que divide, ó Ó, meu negrinho Divide, ó Já estamos em Santa Catarina Gente, estourou o pneu do... Eu ouvi o barulho do pneu e já olhei pro nosso E eu digo, pá, foi da nossa carreta, mas não Infelizmente foi do Paulinho, pessoal Ah Gente, eu tava aqui vendo os remédios Gente do céu Pois é, gente, vou mostrar pra vocês Olha aqui Quase dois dias já que me pegou uma abelha na perna Tira e já erdeu que tem um bubo nela Ah, foi o jeito que me deu um... É, o barulho Tá louco Gente, eu tava vendo uns remédios e coisa porque não quer desinchar, né Eu tô alérgica, então Tava vendo aqui outros remédios Antialérgicos e pomada e spray pra mim continuar passando E escutei barulho e larguei tudo, me assustei Tá louco, gente Tá muito quente, hein Tá Quem saiu do posto, o Paulinho já trocou o pneu E o pessoal tá nos fazendo um sinalzinho que é pra reduzir a velocidade Já deu um acidente aí, eu acho, de novo Eu acho Tá todo mundo fazendo sinal pra nós É Vamos, cara, agora No pedaço, vamos facinar o pneu ali É, viu Deu água, hein Que que será Tá tudo parado É mais lá na frente Lá pra cima ainda Por aqui tudo parado Já desligamos a máquina E olha aí Eu e o Paulinho Outro encontro, pessoal O Paulinho se encontremos de novo Mais uma vez Coisa boa Um braço de 16 Descer a Caixinhas e direto A Porto Alegre É isso aí Carregar em Pelotas O Paulinho vai lá na Pelotas Se Deus quiser Que hora é agora, gente? Cinco horas E bom, depois de quase uma horinha parados Por aqui já ancorados, né? Não tem o que fazer Saímos daquela tranqueirinha E em seguida a gente viu no mapa Tinha outro trecho também Que tava tudo parado Então decidimos ficar por aqui mesmo, né? Começar os trabalhos Olha ali, ó Olha aqui Gente, hoje eu tô madame hoje Me escapei das panelas Hoje é aquele feijão Com uma linguiça calabresa Com bacon Ah, com bacon Ah, talonão E o Paulinho tem uma fama Olha, esse é bom nas panelas, hein? Que loucura gostosa O Paulinho tem fama de cozinhar, velho Sim Ó Fazer a comida no ponto Ah, no capricho E carretero, né? E nós aí, carretero Vamos fazer Tá a Claudinha fazendo um carreteirinho aqui E o Paulinho aqui, ó Olha a cerveja que ele tá tomando aí, ó Sempre com responsabilidade, ó Zero álcool Zero álcool E olha aí, gurizada E aqui chovendo, ó E nós com o nosso telhado Aqui, ó Olha que a amaneirada toda chegando aí, ó Começou a bater água aí, ó Olha como pinga aí, ó Olha como cai água aí, ó Aí tá bom E nós com o nosso telhado aqui, ó Tamo nem aí pra chuva, né, Paulinho? Tamo nem preocupado com a chuva aí, não, ó Amanhã nós cegamos a viagem Com a graça de Deus Se Deus quiser Vamos ver que tal vai sair o feijão do Paulinho, hein? Ficar no tipo Não temos nem cachorro aqui, hein? Vamos montar o restaurante, ó Agora nós vamos pra hora da verdade Olha aqui como é que a gente tá, ó Feijãozão, olha aí, ó Carreteiro Agora nós vamos ver se os cachorros vão comer ou não Gurizada, tem caminhão até em cima das árvores aqui Tá tudo trancado ali Eu vou mostrar pra vocês ali Presta aqui Tá, vai lá Tirei o flash Tirou o flash Olha aqui Deu um acidente pra frente, hein, gurizada Desde aquela hora que nós estamos trancados Olha os caminhões tudo parados na fila aí Olha aí Olha aí Ali é a BR, ó Caminhão parado ainda, ó Olha aí Tudo parado aí, o trânsito Tem um acidente pra frente, hein Desde aquela hora que nós estamos Que era 4 horas da tarde Vocês imaginam Tá parado Graças a Deus que a gente veio e achou esse posto aqui Tinha essas duas vagas aqui pra nós Tinha Paulinho, nós ia Olha Nós ia dormir na fila, hein Eu acho Nós ia dormir na fila Olha aí, gente, ó Demos sorte, vamos ver Agora nós vamos ver se os cachorros vão comer ou não, Paulinho Olha aí, ó Especial do primeiro Olha ali, ó Vamos lá, Claudinha Bora lá, atacaram Ah, atacaram Olha lá, Claudinha Servindo aí, ó Ah, tá louco Tá louco Amatai Tá aqui Bom, vamos lá Vamos que vai esfriar a boia